E aí meus amores, aqui quem fala é a Nina, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui para o canal E hoje cara, eu vou tá gravando com essa faca ultra rara que é a Foice Cara, pra vocês adquirirem ela, vocês tem que ir jogando o modo zumbi lá, não sei qual o nome do mapa Ajudou muito né, mas enfim, eu não sei o nome do mapa porque eu não jogo o modo zumbi, eu só sei que vocês juntam as caixas do chefe lá E não sei quanto chefe você tem que matar pra você pegar a caixa e se você tiver sorte você ganha essa luva O meu caso não foi assim, já tem até um tempo já que eu gravei esse vídeo, já deve ter um mês e pouco, nem tem mais ela na minha conta Ela veio junto num código que eu ganhei na live do soldado aqui, aí veio algumas caixas no código, foi mais algumas coisinhas lá E essa foi assim, e de começo gente, sem mentira, eu perdi uns 3 dias dela porque eu achei que ela era de modo mutante E foi lerdeza da minha parte de não olhar bem meu baú, mas os outros, eu me peguei lá por 7 dias, os outros 4 dias, 4, 5 dias que eu tive dela Eu usei ela bastante porque ela é magnífica gente, ela é muito boa E pra falar a verdade eu nem sabia que existia, não, saber eu sabia, mas eu nunca vi na mão de ninguém Porque eu só vi assim, tipo, gameplays dela, coisas desse tipo, sabe gente? Aí eu fiquei de cara cara, e como eu não jogo muito modo zumbi, por isso que eu não me vejo gente Eu jogo modo zumbi sim que veio, modo zumbi 3, quando ele veio, eu joguei ele pra me pegar a luva cano longo e a espada persona A espada persona eu tenho, a luva cano longo até hoje, essa porcaria eu nunca sabia da minha conta Eu também não quero saber mais dela também não, sabe gente? Se ela não me ama, eu também não amo, eu não quero ela na minha conta mais Eu cansei de tentar, porque foi assim gente, eu tentei tantas vezes, tipo assim, eu entrava no modo zumbi Jogava, 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 tipo, fazia o meu melhor na partida E até parecia lá, ó, a chance de ganhar algo raro era maior, gente, nossa, isso me iludia Aí eu ganhei, tipo, foi uma época, eu comecei a juntar várias caixas de cristal, várias caixas lá que a gente ganha, tudo É cristal mesmo, né gente? Sei lá A caixa verde, que acho que é diamante, né? Ah, não sei o nome disso não Só sei que eu juntei um tanto E toda vez aparecia a luva cano longo e aquela ilusão me imbadia, é quando eu vi ela por dias Sem mentira, eu peguei tanto ela por dias, gente, que eu tava com ela por uns 49 dias, quase dois meses E a permanente não vinha E o que me deixa muito bolada A espada persona, eu sofri pra me pegar, gente, eu sofri, mas eu consegui pegar Meu namorado dele jogou uma sala de modo zumbi quando veio Uma Na primeira caixa que ele abriu, ele ganhou a espada persona permanente Quando eu acho que não, vem o segundo modo zumbi 3 lá, né? Ele vai e fala assim, ah, não, vou jogar nessa sala aqui, só pra testar mesmo Ele jogou mó assim, tipo Os caras deixaram lá, explodir a C4 lá do bicho cano longo lá Acho que é esse o nome dele, né? Não sei o nome dele Aí deixou ele explodir, eu falei, pô, assim, você não vai ter chance de pegar não, né? Aí, ele ganhou só uma caixa cristal Uma, única caixa cristal Porque ele abriu ela, veio a luva cano longo Permanente, mano Eu olhei e falei, mano Eu até suei frio na hora Porque eu já tava há muito tempo tentando E ele numa única jogada Uma testada no modo Ele ganha, cara Isso não é possível, mano Eu sou merda Então, gente É isso daí, cara Espero que vocês tenham gostado Tentem pegar aí, quem sabe vocês conseguem Gente, se vocês gostaram, cliquem em gostei E se inscrevam no meu canal E se inscrevam nos canais parceiros na descrição do vídeo É isso aí, é nóis E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho